A história de toda cidade é uma grande viagem. E a história de Cataguases é especial. Pelas pessoas, pela cultura e por suas empresas. A educação é um dos pilares para o crescimento das pessoas, da cidade e da região. Quanto mais vagões o trem possui, mais desenvolvimento ele gera nas cidades onde passa. A partir de agora, a FIC se junta ao Grupo UNES para oferecer mais qualidade e crescimento. Cataguases e toda a região passam a contar com um grupo educacional reconhecido nacional e internacionalmente. Faculdades Integradas de Cataguases. Nossa história. Nosso futuro.